Como que eu sei para qual conta que foi as fotos que tem lá no meu Google Fotos? Então você pode ver por aqui, você vai abrir o seu Google Fotos, abre o seu Google Fotos, aperta aqui na bolinha aqui em cima, e depois aperta, você vem aqui nas configurações, configurações do Google Fotos. Depois você vem aqui em Backup e Sincronização. E depois você sobe e vem aqui em, não, na verdade nem precisa subir, é aqui, conta e armazenamento. Então aqui mostra qual é a conta do Google que está sendo armazenado as suas fotos. Então conta e armazenamento é nessa conta aqui que está sendo salva todas aquelas fotos e todos aqueles vídeos. Tem como trocar? Tem. Eu aperto aqui na setinha aqui embaixo e eu tenho como mudar qual conta que eu quero, está vendo? Então posso selecionar a minha conta gratuita ou posso selecionar do Simplificando Celular. Olha só que interessante, na nossa conta do Simplificando Celular, a gente paga R$35,00 todo mês para ter 2.000 GB de armazenamento, que significa, né, traduzindo 2 TB, tá? Então a gente paga 2 TB e está usando 970, que já é muito, né? 970 de, na verdade, aqui é o livre, né? 970 GB livres de 2.000 GB, tá bom? Então aqui eu consigo mexer em qual conta Google que está sendo salvo. Ok?